Você pode personalizar os seus próprios bullets das suas listas com CSS sem gambiarra, usando uma propriedade chamada Counter Style, na verdade uma função dentro do CSS. Você tem uma lista comum aqui, como você está vendo, bem barotamente. Você pode transformar tudo em número romano. Então eu posso vir aqui, List Style e escrever Roma. Repara que não existe esse List Style aí no CSS, não existe mesmo. A gente está criando e já definiu. Repara que o 6 aqui, que é uma junção do 5 com 1, foi criado normalmente. E se você olhar aqui no seu código que a gente criou, a gente está usando o Counter Style, só que a gente está definindo aqui os símbolos como o 5 sendo representado pelo V, o 4 sendo representado pelo IV, o 1 sendo representado por 1. Então a gente só realizou a soma do 5, que é mais prioritário, com o 1. Você também pode usar aqueles emojis do copypaste e representar os seus símbolos, caso você queira aí, de forma criativa. Então eu vou colocar aqui os meus palhacitos, então transforma em palhacitos. É só copiar um emoji aqui, desses sites de copypaste de emoji, e você pode brincar com isso. Eu poderia também especificar para realmente cada número ser representado por emoji, está fazendo um ranking de vencedores, poderia colocar um troféu aí com os emojis, brincar com isso. Então a criatividade fica com você, mas você tem um poder bem legal na mão agora. E aí E aí E aí